Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, Zé Clício Costa por aqui, mais uma vez, e o canal todo mundo já conhece, é Miniaturas Uberaba. Olha aí, apresentando para vocês, mais uma vez, não é isso? Que acabou de chegar em nossa loja aqui, as baterias 3.7. É recarregado, vou colocar aí, né? Nas miniaturas, nos LEDs, olha só, dá para você ver aí, não é? 3.7, não é? Então é o seguinte, quer comprar os nossos produtos? É muito fácil, www.miniaturasuberaba.com.br Entregamos em todo o Brasil via correio, você que não tem como imprimir o boleto bancário, não tem cartão de crédito, por favor, entre em contato com os nossos vendedores, das 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, você fala com eles lá, tá bom? Não é com a Clício Costa, é com os vendedores, tá bom, galera? Se informe como fazer aí o deposto bancário para você não ficar sem comprar em nossa loja Miniaturas Uberaba. Entregamos em todo o Brasil, tudo de bom, aquele abraço!